Tem um banquinho aqui? Não, olha, eu vou pra ir mesmo É desse negócio aqui, olha Vai de assaizão e ovo e a gente tira O melhor do que fazer é dar pulas Vocês vão subir? Então vai! Quem vai subir é você, só Tá olhando, né? Não, não Olha que saúde Vai, seu Gil, agora é o seu outro Tá bom, seu, tá bom Pode descer, pode descer Não, se ele vai mais, não quebra Tá bom, seu ladinho Bota um gordo lá Se eu chegar ali na metade, já era o açaí Vai virar isso aí? Vai virar isso aí? Ai, vai quebrar Desce, pode descer Desce, pelo amor de Deus Vai cair, sim Tá bom, não vai descer Vai lá, ele vai descer pelo outro Vai cair Ai, meu Deus, eu não estou lendo É que eu fazia de criança, gente É fácil fazer isso aí Qualquer um faz lá, olha lá Cadê o povo que faz pilates? Não sabe por onde descer Não sabe por onde descer Olha o show Não dá de ser Oitenta e um Oitenta e um Oitenta e um